Toda pessoa em sã consciência é contra os maus tratos aos animais, isso inclusive é bíblico, mas não é por isso que devemos deixar de ter senso crítico pessoal. Como você pode ver, esse animalzinho foi atropelado por uma moto e acabou tendo a sua pata fraturada, e o delegado Bruno foi até esse sujeito dizer que ele estava tratando mal o cão. Vamos ser sinceros e honestos, esse senhor obviamente não tem condições financeiras para fazer que o animal fosse atendido por um veterinário, que é muito caro, vamos ser honestos, ele não tem condição para isso. E o delegado Bruno acusou o homem de maus tratos com os animais, mas se esse homem realmente quisesse fazer maus tratos com os animais, o que ele teria feito? Teria abandonado esse animalzinho na rua, ou teria levado ele para dentro de casa para cuidar? Não, o que ele fez? Colocou o animal dentro de casa e saia para trabalhar. Quando ele voltava, ele tentava ajudar o animal no que ele podia. Talvez o delegado Bruno, por ser um homem formado em direito, pense que todo mundo tem condição de pagar um veterinário, mas não é verdade. Nem todas as pessoas têm essa condição. E pessoas que já tiveram animais com ferimentos extensos sabem que demoram. E realmente, confinar o animal para que ele tenha uma recuperação maior, isso faz muito mais sentido. Então eu não consigo ver de jeito nenhum nenhum tipo de maus tratos nesse caso, porque não foi o dono que maltratou o animal, ele foi atropelado por um acidente. O homem colocou o animal trancado dentro de casa para que ele não saísse para a rua e fosse tratado. Então eu não estou entendendo realmente se esse vídeo foi feito para ganhar like, porque tem muito corte. Inclusive o delegado aí, quando viu que estava errado, estava errado sim, tentou partir para a agressão aí, dando uma de valentão. Eu acho assim, né? A pessoa que usa da profissão para dar uma de valentão é mole. Quero ver sem ela. Porque isso aí, para mim, velho, é tentativa de ganhar like. E como eu digo, né? É delegacia, não é youtuber. Se ele acha que youtube é delegacia, eu acho que ele está completamente enganado, pessoal.